Cara, a minha... a minha fruta resitou, velho. Resitei inteira, pra falar a verdade. Eu não tenho nada. Eu também não tenho nada. Acabei de chegar sem nada. Nossa. Calma aí, deixa eu já pegar, depois a gente vai ter que fazer o quê? Mano, eu nem sei como consegue... Ah, beleza, minha família é Winsmoke. Ah, melhor do que a minha. Da hora, a sua é qual? Gorgon, eu nem sei que família é essa. A minha é... Se eu te falasse, eu não acredite, né? O quê? Ororonoa. Sério? A tua família é Ororonoa? Aham. Tesouro? Caraca, que... Cara, eu sou o Winsmoke. E eu já vim até com cartaz aqui, se eu quiser derrotar algum pirata. Que massa. Uhum. Caraca. Ah, não. E aí, como é? A gente vai começar assim, Jória. Vamos começar aqui. Já vamos começar aí, galera. Já caça, já. Já caça, já. É, marinheiro? Já senta a porrata nesse marinheiro. Eu acho que ele não tá tomando dano. Eu também não sei porque ele não tá tomando dano. Estranho. Calma aí. Ah, agora tá bom. Ah, olha só. Pronto, pronto, Jória. Opa, sorrou uma... O quê que era? Tritão. Tritão, eu tenho dois agora. Tenho o meu e o dele. Eu queria ter Skypinha, velho. Eu queria ter Mink. Você queria ter Mink? Uhum, meu favorito. Ah, sério, eu tenho Tritão. Pois é. Só porque eu escolhi marinheiro, você não vai ficar humilhando mal agora? Sim, exatamente. Eu vou explicar uma coisa, Tritão. Bandido bom é bandido vivo, né? Boa, gostei. Minha família é Kozuki. O que é isso? Não vai ser. Significa que você vai morrer. Não, não, não. Pronto. Nice. Vem cá, sua família dá o quê de bônus, seu marinheiro otário? Então, não sei. Kozuki é a Doden. Ah, tá. É, a Doden. É. Sei lá, eu corro mais rápido. A minha que me dá 20 pontos de força e 20 pontos de defesa. E duas vezes XP up. É bom. Caraca, tu é boa pra caramba, velho. Nossa, é muito bom. De quem que é essa família, velho? Gorgon, é a sua? Gorgon, né? Cara, é muito forte, velho. A minha é Winsmoke, dá 10 de força inicial e velocidade. Só. Ah. A minha é do Khan, da Borrancock. Uhum. O meu dá 20 de força e vida extra. Caraca, então eu peguei a família mais fraquinha, velho. É, sempre no fraco, né? Winsmoke foi o mais fraquinho. E galera, tem uma pergunta. Ah, não. Sempre perguntando, mano. Agora que, tipo, tá todo mundo sem fruta, como é que vai ser? É, é atravessão. É, também acho que foi meio burra. É, também acho que foi meio burra. Bom, a gente pode se dividir, mano. Deu de uma vez que a gente tinha achado essa vila aqui juntos, mas, pelo que parece, nessa área aqui não spawna nenhum mob no deserto. Só a gente pode tentar procurar algo um pouco mais próspero, tá ligado? Onde vai ter mob. Ou a gente pode tentar fazer uma, achar uma coordenada reta, em calça. Não, na verdade, ó, eu tenho uma fruta, mas, tipo, fica todo mundo aqui pra garantir que ninguém roube. Eu vou dropar ela aqui e quem pegar, pegou. Ah, eu não quero não. Entra nesse buraco aqui, ó. Como que é uma fruta? Ah, eu peguei já em baú. Que baú, velho? Vai, Drank, entra lá. Você e o Khan. Boa. Agora dá licença, dá licença, dá licença. Eu acho que ele não tem uma fruta aí. Eu acho que ele não tem uma fruta, tá? É uma gomo. Vai lá, vai lá, Drank, vai lá, Drank. É uma gomo. Ah, eu não quero não. Gomo, não quero não. É a gomo gomo? É, tem guia. Pô. Nossa, ela é muito boa, pô. Então, entra aqui, Cris. Então, vai lá, entra com o Drank pra fazer o sorteio. Entra lá, solteio, solteio. Ué, vocês não querem a fruta? Eu não quero a gomo, não. Ah, eu vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar. Então, vai lá, vai lá, Drank. Vai entrar também, Drank. Vai querer fazer o sorteio? Vai lá, vai lá. O cara consegue entrar, boa. O cara consegue entrar, é muito pequeno, hein, galera. É gordinho, é gordinho, Drank. Então tá bom. Desabilita o Tritão, ô, gordinho. Pronto, vai, tenta entrar, Drank. Tá. Aê. Aê. Quebra a bola pra baixo, Cris. Calma. Nossa, eu tô sufocando aqui. Ai, meu Deus. Socorro. Bom, o que vocês estão fazendo comigo? Essa é a fruta, então, né? Essa é a fruta, já é a suna-suna. Ah, não, viu? Eu vou sair, então, pra ver se eu acho alguma coisa. Nossa, morreu. Obrigado. Se eu achar algo, eu aviso vocês, tá? Beleza. Cara, eu tô andando, eu tô andando. Eu acho que eu sou literalmente o Zoro no Azoro, porque eu acho que eu me perdi, velho. Que estranho, aquele ali é o sinal do sope. Como assim? Eu não me perdi? Como é que esse palácio ficou tão longa? Mas, galera, sendo bem sincero, velho, eu não sei se eu vou continuar como espadachim, que nem no outro vila, vocês lembram que eu era espadachim, ou se eu pego uma fruta. E vocês comentam, se for pra pegar fruta, eu quero muito pegar a gomo... Uh! Se for muito pra pegar fruta, eu quero pegar muito a gomo-gomo, velho. Eu quero pegar a gomo-gomo, galera. Na moral, eu tô com muita vontade de pegar a gomo. Mas, se vocês quiserem, eu fico só como o Zoro também. Ah, peguei um baú de ouro. Boa, nice. Peguei um baú de ouro. Eu tenho que achar mais mob, velho. Velho, já pensou eu conseguir pegar, velho? A espada Ema. Nossa, a espada Ema ia ser um sonho. Isso daqui tem algum mob, galera. Mano, será que compensa eu spawnar esse mob que esteja aqui, velho? Eu não sei, mano. Sendo bem sincero. Bom, bora tentar, né? Não custa nada, galera. Custa nada tentar, né, rapaziada? Custa nada tentar. Beleza, vou fazer esse buraco aqui. Calma. Pronto. Fiz o buraco. Agora vem aqui. Sobe um, dois. Coloca assim, galera. Eu vou guardar pro Inê. Vou guardar pro Inê. Nossa, vou falar muito por Inê isso, galera. Caraca. Nossa, velho. Calma. Nossa, velho. Ele deve ter um... Então tá bom. Caraca, tem esse... Nossa, mano. Os caras tão achando bastante coisa. Ó o cam, velho. Meu Deus, velho. Tá. Eu tenho que ver se eu acho mais mob. Infelizmente, porquinho, tu vai pra vala que eu preciso comer. Preciso de comida, velho. Porque eu não tô em vila mais. Tem que achar comida. Também posso começar a fazer uma vila, alguma coisa. Algo bem interessante, né, velho. Estamos num mundo de One Piece, galera. E eu tô perdido, velho. Sério, mano. Eu tô muito perdido, velho. Nossa, velho. Calma. Beleza. Deixa eu ver se aqui eu acho algum baú, alguma coisa. Não. Achei, 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 achei. Ah, uma armadura, velho. Vamos pegar isso daqui. Pode ser útil. Também vou pegar essa armadura. Vou pegar essa armadura. Pode ser útil também. Vamos tá colocando essa armadura aqui. Eu já vou ter algo a mais. Pronto. Safe. Tá, eu preciso achar mais bichos. Tipo, comandante da marinha, sabe? Se eu achar comandante da marinha, eu acho que vai ser muito útil. Ou algum vendedor. É, algum pirata. É porque, mano, eu sou o Zoro, caçador de piratas, né, velho. Então, eu posso caçar, sim, alguns piratas. Eu não posso caçar, meus amigos. Mas, alguns piratas. Ah, achei. Dois ainda. Achei. Ah. Achei alguns piratas. Muitos piratas. Meu Deus. Bastantes piratas. Falou, Capitão Pirata. Ô, e outro baú ali, galera. Nice. Eu tenho que ver qual baú vem a gomo, velho. Vocês têm que comentar pra mim qual baú normalmente vem a gomo. Comenta aí, rapaziada. Qual baú... Meu Jesus amado. Dona humilda, velho. Eu não vi minha vida. Ai. Nossa, eu não vi minha vida. Ah, velho. Caraca, só porque eu tinha achado um lugar bom, velho. Nossa, mano. Só porque eu tinha achado um lugar bom, mano. Cara, eu não aguento mais andar, mano. Pelo amor de Deus. Eu tô muito longe, velho. A única coisa boa é que eu tô achando melancia, pelo menos. Ah, sabe o que eu posso ver? O que que dá pra fazer na addon, né, galera? Vamos lá. Bom, eu vou ver tudo que dá pra fazer aqui na addon, velho. Calma. É, deixa eu ver. Ah, os haki dá. Bem tranquilo, tá? Os haki eu já entendo. Essa raça mink, velho. Eu precisava muito dessa raça mink, velho. O Khan não vai me arrumar a raça mink. Certeza que ele não vai me arrumar. Ele tem a raça mink, tá ligado? É tudo que eu mais quero. Talvez eu possa negociar com outra pessoa. Falando sobre a raça mink, que eu quero ter a raça mink, etc. O bom é que eu tô pegando bastante melancia. Tem bastante melancia pra cá. Mas é, mob que é bom, nada, né, rapaziada? Também é bom ficar olhando, assim, esperto, né, mano? Tipo, não discretamente, mas olhar diretamente, tá ligado, rapaziada? Porque, velho... Bom... Zoro. Ah! Zoro, velho. Os caras tão... Nossa, o Inê... Nossa, deu uma pitadinha pra Zoro, coitado do Inê, velho. Logo pra mim... Não é zoeira, você é louco, mano. Zoro, não é Zoro. Mas beleza, tem que achar... Ah, beleza, literalmente achei alguns mobs. Mas... Nossa, será que eu consigo matar esse marinheiro? Vamos ver. Se ele não me tirar muito dano. Boa, consegui. Tá, tem que conseguir 40 de vida, galera. Beleza, nossa, olha a recompensa do Inê. A recompensa do Inê tá muito acima, velho. Opa, quase. Tá, tem que subir. Ah, eles tão lutando? Eles tão lutando! Que da hora, velho! Eu não sabia disso! Caraca, que massa, velho. Beleza, vamos derrotar esse bicho. Pronto, foi mais um bicho. Nice. Tá, eu quero pegar 40 de vida, galera. Pegando 40 de vida vai ser muito útil, velho. Nossa, 40 de vida vai ser bem tranquilo. Mas acho que é só no nível 10, né? Boa. É, o bom que o meu personagem tem força também é bem tranquilão. Então, pra tu tá derrotando esses bichos, velho. Beleza. Você vai adotar contra quem? Boa. Nice. Nossa, tem um drop melhor. Sai. Bom, o pirata tem um drop melhor do que o marinheiro. Mas também ele é mais forte, eu acho. Nice. Beleza, Beli. Mano, eu já tô com um pack de Beli, galera. Não sou um pack, vida 15. Não sei se minha vida subiu não, rapaziada. Boa. Vamos ver. Mais super, mais 5 desse. Cara, tem que achar vendedor, né? Tem que achar vendedor. Eu não sei o quanto é pra... Nice. Eu não sei o quanto é, rapaziada. Pra tá abrindo meu baú, tá ligado? Eu não sei quanto é, mas deve ser uns 30, tá ligado? Beli acumulado. Eu tenho 11. É, vai ser bastante. Deve ser uns 30, Beli acumulado. Eu tenho 11, velho. Nossa, a recompensa dos caras tá muito surreal acima da minha, tá ligado? Tá muito acima da minha, galera. Tipo, muita, muita, muita acima da minha. Eu acho que eu tenho que ir pro lugar mais verde, rapaziada. Um lugar bem mais verde, tá ligado? Como eu falo pro lugar mais verde, é tipo... Uma floresta mesmo. Eu acho que é onde tem os melhores spaws aqui. É, certeza, tá ligado? Eu tô numa jungle, cara. Tipo, pô, jungle não tem nada a ver. Tipo, não tem nada a ver uma jungle... Ah, mentira. High lag, mano. Nossa, high lag, velho. Mas não tem nem como eu lutar contra eles, mano. Mas, ó, high lag. 5 mil de vida. Se eu tivesse pelo menos a minha espada EMA, até iria, né? Mas, bom, achei high lag. Dois high lag ainda, por falta de um. Achei dois. Se eu tivesse forte, até daria, né, rapaziada? Pra mim tá upando e lutando contra eles. Mas, pô, eu não tô forte, rapaziada. Eu não tô forte. E eu tenho que ficar forte, né? Porque, pô, o Zoro é muito forte. O Zoro é um dos melhores personagens. Se você falar que o Zoro não é um dos melhores personagens, pô... É mentira. O Zoro é um dos melhores personagens, velho. Não tem como. Só que eu preciso muito achar mais mob, velho. Eu vou ter que ir pra uma área mais verde. Provavelmente eu vou andar mais. Vou me perder novamente. Não vou saber onde tô. E aí nem meus amigos vão saber onde eles vão estar também. E aí eu vou estar muito perdido deles, provavelmente. Mas fazer o quê, né, galera? É a vida, né? A gente tem que explorar. Porque, pô, se eu não explorar, ninguém vai explorar por mim, rapaziada. Eu vou ter que explorar, cara. Eu sou, pô, um pirata, velho. E é isso, velho. Eu sou um pirata, mano. Então vamos sair explorando tudo, rapaziada. Tipo, explorando tudo mesmo, mano. Muito interessante, galera. Olha o tanto de comandante da marinha aqui. Eles são mais fortes, eu tô ligado. Eles ainda batem com espada. Então, eu vou ter que fazer algo que eu acho que dá pra fazer, né, velho? Vamos ver se dá. Ai. Calma. Meu Deus, eu tô com medo. Aqui. Esse daqui tá paradinho. Pronto. Eita, ele me acerta. Ele me acerta. Socorro. Nossa, ele me acerta, velho. Nossa, ele tá muito atrás de mim. Socorro. Ai. Nossa. Nossa. Nossa, eu gelei muito. Nossa, eu gelei. Nossa, eu gelei demais. Tá, poxa. Caraca, eu gelei. Ah, 40 de HP. Safe, galera. 40 de HP, mano. Não, agora dá, velho. Não, agora dá. Caraca, mas eu tinha gelado, hein? Cara, eu tenho que ocupar, sabe o quê? Meu negócio de maestria. Uh, vendedor. Vendedor. Vamos ver se ele tem uma ado aqui. Quanto é uma ado? É 15. Eu não sei se eu consigo fazer. Provavelmente não. Sandai. É 13. Tá. 15, né, galera? É, vou ver a ado. Bom, como tem dois vendedores, não custa nada levar esse. Beleza. 15, né, galera? Bom, eu acho que eu consigo. Tá, eu acho que eu consigo. Ficou faltando um. Um só. Cara, foi mal, vai ser você. Você que vai... Você vai dropar tudo que eu quero. Boa. Beleza. Dropou. Nice. Tá, agora é a hora. Hum, aqui tá com o spawn de vendedor, galera. Aqui tá com o spawn de vendedor. Cadê? Ado. Aí, já tem a primeira espada do Zoro. Pronto. Primeira espada do Zoro, galera. Eu tenho a primeira espada do Zoro, velho. Nice, mano. Ela dá 13 de dano. Nossa, que coisa boa, família. Falta a Shandai e a Ema. Deixa eu ver quanto é a Shandai, velho. A Shandai já deve ser um pouco mais cara. É. 15 também. Eu poderia fazer a Shandai. Deixa eu ver qual é a skill dessa. Não, mas essa skill é melhor. Nossa, que skill boa, rapaziada. Que skill boa, velho. Ai. Nossa, eu tô muito feliz, velho. Eu tô muito feliz. Nossa, eu tô muito feliz, galera. Que coisa boa, velho. Nossa, agora literalmente eu sou o Zoro, velho. Caraca, que coisa boa, galera. Que coisa boa, velho. Tá, deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver ali. Quero ver pra abrir o baú de ouro. Quanto é? 34, velho. Bastante, mano. Cara, eu vou levar vocês dois. Foi mal, velho. Eu vou levar vocês dois, mas... Já que eu não vou conseguir nada por enquanto, é bom levar vocês dois. Pelo menos eu fico upando, tá ligado? Cara, se aqui... Ah, aqui tá ótimo, galera. Aqui tá muito bom pra upar, velho. Mano, tá muito bom pra upar mesmo. Sério, tá demais pra upar, rapaziada. Caraca, velho. Só que o quê? Eu tô vendo que da marinha eles não tão dando o Beli, né, velho? Beli só tá vindo de pirata. E pirata tá sendo um pouco mais chatinho de tá achando. Cara, mas eu tô bem, velho. Olha lá, outro marinheiro. Falou marinheiro. Vamos ver se vai dar Beli. Deu. Aí eu achei que era só da minha cabeça. Deu, Beli, sim. Vou pegar aqui mais esses dois. Mano, ah. Ele não troca mais, né? Beleza, o Mihawk não troca mais. Se o Mihawk trocasse, ia ser algo muito bom. Mano, eu tô com spawn de... É, não vai adiantar eu lutar contra o Barba Negra, tá ligado? Não vai adiantar eu lutar contra o Barba Negra agora, galera. Vai ser praticamente inútil, velho. Vai ser muito, muito, tipo, muito inútil lutar contra o Barba Negra, cara. Mas eu queria ver minha fruta, mano. Outro baú de fruta. Hum... Achei um CP9, galera. Boa. Eu acho que ele tá correndo. Deixa eu ver o que ele troca. Vamos ver o que ele troca. Opa. Trade, mas você não tá trocando por quê? Não tá trocando. Achei, não tá trocando, rapaziada. Achei porque ele tá na água, será? Deixa eu ver. Ah, no geral que você não tá trocando, você vai morrer, mano. Foi mal. Eu queria trocar com você. Se você não tá trocando, você vai pra vala, mano. Eu queria trocar. É, se você não tá trocando, você vai pra vala, mano. Perdão. Não tá trocando, eu queria trocar, velho. Eu queria trocar. Se você não tá trocando, você vai pra vala, mano. É assim que a vida funciona, tá ligado? Tô com mais de um pack de belim. Nossa, velho. Tô com um baú de madeira e um baú de frutas. Nice, mano. Tô com dois baús. Um cartaz de Luffy. Tô com o cartaz do monquinho de Luffy, galera, também. Boa. Vou guardar esse cartaz do Luffy também, velho. Pode ser alguma boa. Achei outro baú também, galera. Algo muito bom é esse baú aqui, velho. Beleza. Já era. Nice. Mano, tô com um baú de fruta, velho. Tô com muito baú de fruta. Tô com... Mano, perfeito, galera. Era perfeito, velho. Cara, se eu fazer o haki... Se eu conseguir fazer o haki, eu fico muito... Mano, muito bem, velho. Só que eu não tô achando os bichos que dropam haki, tá ligado? Que é do Flamingo, que dropa haki. O Luffy, só que vai ser muito difícil de derrotar. Outro baú de fruta. Doze. O total tô com... Dezessete. Deixa eu ver. Nossa, galera. É vinte e quatro pra abrir esse. Vinte e oito, velho. Ah, óbvio que eu vou tentar abrir o de vinte e oito, né, velho. Óbvio que eu vou tentar abrir o de vinte e oito. O de vinte e oito vai ser muito melhor. Eu vou deixar aquele vendedor ali. Tá ligado? Vou deixar muito aquele vendedor ali. Mas o de vinte e oito vai ser melhor. Cara, o bom é que eu tô achando bastante coisa. Outro baú ali, né? Sabia. Outro baú aqui, velho. Nossa, isso aqui é bom demais, galera. Bom demais, falou. O bom é que isso aqui me dá essas carnes aqui da Regina, velho. Tá, tem que achar só mais. Cara, eu já tô quase... Mano, praticamente... Abrindo frutas, velho. Nossa, velho. Cara, eu tô bem, velho. Tô bem, eu tô bem. Vai se explorar mais. É, o Zoro perdido tá explorando, rapaziada. O Zoro perdido está explorando, velho. Nossa, coisa boa demais, rapaziada. Tô feliz, hein, velho. Nossa, mas eu tô muito feliz, galera. Meu Deus do céu, mano. Caraca, o Zoro voltou, rapaziada. O Zoro voltou demais, velho. Bom, galera, eu vou continuar explorando, velho. Mas eu tô querendo muito pegar uma fruta, tá ligado, rapaziada? Tô querendo demais pegar uma fruta. Então, por favor, velho. Comenta qual fruta vocês queiram que eu use. Eu tô pensando em usar a Gomo Gomo. A do Luffy, sabe? Porque, cara, eu amo o Zoro e amo o Luffy. São os meus dois personagens favoritos. E eu também gosto muito do Sandy. Então, mano, já pensou? Eu tenho o estilo de luta do Sandy. Eu tenho a fruta do Luffy. E ter também as três espadas do Zoro. Imagina que top, galera. Cara, eu acho que isso daí ia ser muito incrível, rapaziada. Tipo, ia ser muito incrível mesmo. Então, vocês... Nossa Senhora, quanta coisa. Vocês apoiam? Cara, tipo, vocês apoiam de verdade. Eu ter a Gomo como fruta. O estilo de luta do Sandy. E as três espadas do Zoro. Mano, eu acho que... Cara, eu acho que vai ficar muito da hora isso. Eu acho que vai ficar muito incrível. Mas é isso, rapaziada. Mano, eu espero que vocês realmente comentem do fundo do meu coração. Que vocês assistam o vídeo até essa parte. E também espero que vocês tenham gostado. Então, rapaziada, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no botão de gostei, beleza? Que isso aí me ajuda. Me motive a estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho, beleza? Compartilhe o canal para os seus amigos também. Que vai estar ajudando para a gente estar chegando aos 30 mil inscritos, rapaziada. Estamos quase aos 30 mil inscritos. E se vocês gostam de Vila. Tinha muita gente cobrando. Comentando todos os dias, em todos os vídeos. Sobre o Vila One Piece. Está aqui de volta o Vila One Piece, galera. Então, de verdade mesmo. O apoio de vocês vai ser muito bom. E muito interessante para essa série. E eu vou pegar esse baú aqui, galera. Eu vou pegar muito esse baú aqui. Porque esse baúzinho aqui, galera. Ele dá comida. Então, é bom pegar esse baúzinho. E é isso, rapaziada. Então, tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. E aí E aí E aí E aí Tchau.